Olha quem chegou, olha o Sam, olha o Lava-feira, olha Ô, Lucas, olha que nem lanche Tá Lava-feira Porque lá naquele hotel, Lucas, lá naquele hotel que botaram a gente, não tem nem lanche, rapaz É por isso, Lucas, eu já fiquei duas vezes nesse hotel que tem peixe Que só tem comida e fã, não tem nada Nem água tem, mas tem Nós parecem a nordestina, a farol do Norte Eu já fiquei aqui duas vezes Você ficou comigo aqui, lembra? Foi, dessa vez me botaram eu, não tinha quebrado O ventilador, o ar-condicionado, o calor da picha Eu amo, velho, eu amo, olha Aqui é lindo, né? Olha, parece que tá aqui nessa fase Olha, 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 olha 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 Gente, lá, bafão Meu Deus do céu Tá nesse momento Ai, meu Deus Cadê minhas meninas? Gratidão, viu? Obrigado por tudo Agradecer primeiramente a Deus E a vocês Porque junto comigo vocês já brilhantaram Luquete, luquete, luquete É chuveiro ou dinheiro? É dinheiro A Michele que eu amo muito Amandinha Ai, isso não é banho Olha, a Jana tava com um catequete de subaco tão grande Meu subaceiro A Jana tava A Jana tava com um catequete de subaco Nas correrias, meu Deus Pô, vamos Quem quer comer agora? Porque saco vazio não fica em pé Eu ia de carro, mas eu vou com a návaca, minhas gostosas Não é humilde 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 Eu ia de carro, ela de segurança Fazendo assim, não, vou na van Deixa o seu marido com a deslocuda Eu tinha um negócio pra te contar Olha, mentira Não, não vai Você acabou sem lá Não sabe o que é Você tá agindo, você tá já aqui não Não é, não Não é, não Olha o altinho Você quer me contar? Me conte lá na barraca Vamos Ei, ela veio tão arrumada Taís Taís, é a roupa da sua marca, né? Olha Ela vai Vamos Vamos, gente Vamos comer que eu tô com fome Vamos A gente chegou no nosso destino Gente, vocês já vieram pro Beach Park? Não Ah, mano, você falou que tá realizando o sonho, hein? A gente tá todo mundo aqui, tá todo mundo surpreso Amiga, pro Beach Park Os lugares que eu mais amo em Fortaleza As minhas meninas trabalham, mas também comem Tem o do melhor Pois é, amor As minhas assistentes Amiga, esse lugar é chique, Beach Park Todos os famosos artistas Todo mundo se imaginava vem pra cá Ah, pois eu sou um artista também Hoje eu tô aqui É por isso aqui Mas vem pessoas maravilhosas também Você só leva a gente para um lugar bom, especial Bonito Você dá honra a gente Amém A Deus toda a honra e toda a glória Você tá bonita, viu, Amanda? Ei, eu tô passado Te chame de tudo Menos de feia, viu, Amanda? É, pode ser feia de rosto, mas de bunda é bonita Deixa você tá uma conchinha da gota Você é onde que tava me elogiando Você é bonita de bunda E a Zuzana é bonita de quem? De rosto e de corpo feia E ela é o contrário Pode botar Pega a bunda dela, bota em mim Sabe da maior Tem até aqueles bonecaros Aqui tem os parques Aqui tem os parques bem lindos Lucas, e aqui tem loja? Tem, tem tudo, menina Gente, eu nunca mais ouvi Nossa, tem muito tempo que eu não vi É que eu te parque Ó Que ela sempre é simpática, né? Ela sempre é bochada Aqui é lindo Aqui é lindo, aqui é lindo, né, amiga? Amém, amém A Zuzana Quem é? A Zuzana Sentada A Zuzana Amanda, é você, Amanda Oi Nem a Zuzana não É você, sem dente ali, ó Trouxe a gente, foi pro shopping Olha ali, olha a loja Olha, Santa Lola Sua loja, cara Eu nunca vi a praia e o restaurante Você não disse que a gente ia almoçar no restaurante Aqui é um shopping Meio, vamos cagar Uma quinta papias gostosa, olha aí Eu não vejo esse calor do fogo no rabo Querem fazer foto ou um book? Um book, bora fazer Gostosa Aqui é chique, não Amiga, aqui é maravilhoso Aqui só vem um chicão, é? Não, aqui vem todo mundo, amiga Deus abençoe todo mundo pra vir Ah, pois se o rico vem, a Zuzana É rica, filha de Deus A péssima do dondo ouro da prata vai aqui também O pastor já chegou aqui, olha Não pede foto, não pede nada Eu que pedi foto com elas Não foi elas comigo, não E eu não faço foto, eu faço um Um, o quê? Beijo gostoso, Deus abençoe O cearense é diferente, né? Eu amo Vamos embora, vamos comer Que saco vazio não fica de pé, minha filha Vamos comer Tô com a fome Tô com a fome terrível Tô com a fome terrível Aí viu, já vista ele hoje cedo Inclusive, ela vai tá comigo amanhã Taís, eu quero que você me ajude Junto com o Léo Bora Amanhã eu tenho um outro quadro Que eu gravo aqui em Fortaleza Já tá resolvido já Já tá, qual é o nome do supermercado? O nome do supermercado é Superbaratão Superbaratão Que é aquele meu quadro Pegue o que der Então amanhã Eu ainda fico aqui em Fortaleza E eu quero Todo mundo Taís, como é o nome? Superbarateiro Superbaratão Superbaratão Atenção, Fortaleza Deixa aqui Pra quem me perguntou ontem Que eu falei do meu chuveiro de dinheiro Amanhã Eu espero vocês No superbaratão Pra gravarmos outro quadro Pro Brasil, pro mundo O SBT E a Juzona Vou lá representando Está contratada Jesus prometeu Ele cumpre, Lucas Ele não é homem Pra cá Pra eu ajeitar o caju Vem aqui Vem a mulher Um mondongo Vem aqui Acho que mulher da voz grossa Ela acordou agora Mas ela não se mistura, né Taís Chegue O tal do rico gosta, né menino Fazer presentada, né Pra quem vende sal Taís, eu tô bem Não tô entendendo Eu ia pra outro canto É pra dizer que é de marca, Taís É pra dizer que é de marca, Taís Mulé, pra dizer que é de grana Vamos sentar ali Porque aqui eles vão fazer um evento Você tem que me levar? Ah, é eu Então vambora, pô Vem, vambora Você vai fazer Ô Juzona, amor Na cara da dona Agora aqui tem que ligar o inimigo, né Que o inimigo vai pra matar Roubar e destruir, ó E destruir seu casamento Aí, ó Quem inventou O cal, assim que botou os pés no inferno A primeira coisa que ele inventou Foi a rapariga Olha, eu vou dizer uma coisa O senhor disse que tem que vigiar Então se ela não vigiou Ele veio e levou Fale quem quiser Agora uma mãe e filho É uma mãe que fica nua Pra vestir seus filhos É a Deia Gente, a Deia é aquele tipo de mãe Que quando vê qualquer coisa Ela dá pros filhos dela Gente, é pros meus filhos Ela tem três filhos Vou levar pros meus filhos É o Bernardo É o Arthur e a Brandinha Ela pensa muito neles Gente, é lindo Vou levar pros meus filhos Aí tem gente que fica vendo a Deia Viajando, jogando Gente, se a Deia não trabalhar Como é que ela vai alimentar E sujentar a família dela A mulher que antes de reformar a casa dela Reformou a casa dos seus pais Ajuda seus filhos Não deixa faltar absolutamente nada Mas pra isso Alguém precisa trabalhar E a Deia é essa pessoa Que é que precisa trabalhar Pra dar o melhor pros seus filhos Sujentar eles Te amo, viu amiga E você é a mãezona que você é Porque eu convivo com você E fale quem quiser Mas eu vou estar aqui sempre pra dizer E mostrar pra você A mãezona que você é Que sempre pense em dar o melhor pros seus filhos Viu? Te amo Gente, pessoal do SBT Pessoal do SBT Tá fazendo a visita técnica No Mercadão Tá? E pra isso Tá Aí vai ver se tá de acordo Com a gravação Se não Se eu mudar de mercado Aí eu aviso aqui pra vocês Tá bom? Então fiquem atentos A meus stories Eu não é Como é, amiga? Não importa onde vai ser O que importa é que vai lotar É o que eu vou É Eu não roubo a creme de leite É É Eu tô com muita fome, Thaís Eu tô com fome aqui, gente Vou gerar a conta da dona A dona Hoje 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 eu quero dizer a vocês Quando a gente chega nos lugares Quem recepciona a gente É quem Mora no lugar Hoje Quem vai pagar a conta É a Thaís e o Léo É Que macho grandão esse dela Que macho grandão esse dela Meu Deus Olha a Thaís Ela só pega um bonito Alguma coisa tem Não é certo não Como assim ela só pega um bonito? Não tô entendendo não Ela pega um homem bonito É Não tô entendendo isso não Vamos, vamos Vamos, vamos Nada falando dos outros Eu sou mulher de ex, não Eu nunca tive ex É Eu também não Eu também Eu me guardei pra Thaís Não, mulher Você já teve também Batei sonsa E ele também já teve Eu me guardei Eu casei tudo Bonitinho, sim Eu acredito no Papai Noel também Mas o que importa O que importa Que agora vocês entenderam Que um nasceu pro outro Beija Beija Quando é Eu já escuto os teus sinais É chuveiro a dinheiro É chuveiro a dinheiro É chuveiro a dinheiro Chuveiro Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais